A propaganda diz que Haddad é Lula, mas eu faço uma pergunta, como é possível dizer que um candata a presidente é o representante de um corrupto? Porque Lula foi condenado por corrupção e lavagem de dinheiro, há 12 anos e um mês de prisão. Não custa recordar, que parece que muitas pessoas acabaram esquecendo muito rapidamente, tanto que a palavra petrolão, por exemplo, não aparece nos debates, é como se fosse proibido, uma palavra vedada, não pudesse de forma alguma lembrar que o petrolão é o maior desvio de recursos públicos da história da humanidade e teve um principal organizador, eram dezenas e dezenas que participaram desse escândalo. E quem era o chefe, como eu sempre disse, o chefe Luiz Inácio Lula da Silva, era esse senhor, esse presidiário, hoje presidiário, tem mais 5 ações penais que correm contra ele, estamos aguardando, certamente ele será condenado, vai ficar um bom tempo na prisão e que agora o senhor Fernando Haddad, vulgo Jaiminho, como nós já sabemos, diz que não, que ele é o Lula. E o Lula não diz que ele é Haddad. Lula, como presidiário, é mais esperto do que o Jaiminho. Lula diz, Haddad é meu representante, não é meu candidato. Então nós temos uma situação no Brasil em que o PT assemelha-se ao PCC, a ordem vem do presídio. É, é, as ordens do PCC vêm do presídio, do PT também vêm do presídio. Olha que ponto baixo chegou o Brasil. Evidentemente a sociedade brasileira não pode conviver com uma coisa dessa. Que país, vocês já viram na história da humanidade, que um presidiário tem um candidato que se orgulha o candidato de ser o candidato do presidiário. Quem é o presidiário Lula? Quem é o candidato Haddad? Orgulha, né, e diz, eu sou o representante do Lula. Olha que capacho é o Jaiminho. Capacho, né? Então a grande questão que se coloca é que o Brasil, os eleitores é que vão decidir. Os brasileiros é que vão decidir para onde nós vamos. Triste se os eleitores decidirem que o Brasil tem de ser governado da cadeia por um corrupto. Então, vamos lá.